FAMÍLIA Família, quero agradecer a todos por estarem aqui reunidos no meu aniversário. Esperava Karaoke, mas o Selmo esqueceu-se dos microfones. Calma, calma. Podem começar a afinar as vozes, porque eu tenho um plano. Plano? Plano para quê? Se podes ser livre, ah? Fixa-te de histórias. Na Unitel, tu és livre de falar quando queres e onde queres. E só paga o que falas. Planos para quê se podes ser Unitel? És livre de falar sem compromissos. E o saldo que não usas passa para o mês seguinte. Unitel. O próximo mais próximo.